Olá, amigos e amigas! Eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e hoje venho comentar uma questão de Direito Previdenciário sobre auxílio-recusão, que eu mesmo elaborei e disponibilizei lá na minha página do Facebook. Então, vamos lá! Vamos mostrar aqui a questão para vocês e vamos resolvê-la. A questão é a seguinte, como eu disse, é sobre auxílio-recusão. Diz assim, o auxílio-recusão será devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido a prisão em regime fechado. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos 12 últimos salários de contribuição anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui é uma questão estilo SEBRASP, que é o antigo SESP, né? É uma questão de você marcar certo ou errado. Só lembrando que cada questão errada elimina uma certa, ou seja, se o que você marcou não estiver de acordo com o gabarito, você tem menos um ponto. Se por acaso você tiver acertado outra, aquele teu erro eliminou o acerto. É assim que funcionam as questões. Então, essa questão aqui está certa ou está errada? Vamos dividir a questão em duas partes. Olha, essa primeira afirmação está correta. Agora, para que você considere uma questão como certa, é necessário que não haja nenhum erro em toda a questão. Não é porque uma parte está certa que eu devo marcar o gabarito como certo. Não. Para eu marcar o gabarito como certo, tudo tem que estar certo. Não pode ter nenhum erro. E aqui é o seguinte, a primeira parte está correta. O que é que diz a primeira parte? O auxílio reclusão será devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado. Bem, é só para dependentes de segurado de baixa renda o auxílio reclusão? Sim. Desde o advento da emenda constitucional número 20, que foi publicada no dia 16 de dezembro de 1998, que auxílio reclusão é só para dependentes de segurado de baixa renda. Aí, outra coisa, segurado de baixa renda que tenha sido recolhido à prisão em regime fechado. Bem, isso é uma mudança promovida pela medida provisória número 871. Antes da medida provisória 871 era para dependentes de segurados recolhida à prisão em regime fechado. Vocês podem verificar aqui o artigo 80 da lei número 8.213. Aqui já na redação dada pela medida provisória número 871, que diz, auxílio reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo de carência. Sabemos que agora o auxílio reclusão exige carência, embora a questão não se refira sobre carência, mas isso não é o que torna a questão errada. Aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado. Então, até aqui o pontinho está tudo certo, não tem nada de errado. Agora, essa segunda parte está errada e eu vou lhe mostrar onde é que está o erro. Aqui diz o seguinte, a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos 12 últimos salários de contribuição anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Bem, eu vou explicar aqui essa questão de baixa renda e depois eu mostro onde é que está o erro. Bem, aqui para o dependente de um segurado que foi recolhido à prisão em regime fechado ter direito a receber auxílio reclusão, é necessário que a renda mensal bruta do segurado que foi recolhido à prisão seja igual ou não, seja menor ou igual a R$ 1.364,43. Onde é que está escrito isso, professor? Isso está lá na emenda constitucional número 20, no artigo 13. Emenda constitucional número 20, artigo 13. Bem, lá nessa emenda constitucional número 20, artigo 13, diz que enquanto a lei não definiu que danado é segurado de baixa renda, segurado de baixa renda é aquele que tem a renda mensal bruta menor ou igual a R$ 360,00. Mas o próprio artigo 13 da emenda constitucional número 20, disse que esses R$ 360,00, eles devem ser reajustados pelo mesmo índice e na mesma data de reajuste dos demais benefícios da previdência social. Aí os demais benefícios da previdência social, eles são reajustados pelo INPC anualmente. Então aqueles R$ 360,00 lá da época da emenda constitucional número 20, todo ano ele é reajustado pelo INPC. Aí para esse ano de 2019, aqueles R$ 360,00 lá da época da emenda 20, reajustado anualmente pelo INPC, dá esse valor aqui. Então, para esse ano de 2019, a gente considera um segurado como sendo de baixa renda, se ele tiver uma renda mensal bruta menor ou igual a R$ 1.364,43. Agora, a medida provisória número 871, ela modificou a forma de se chegar a esse valor aqui. Ou seja, você verifica a renda do segurado e verifica se ela é menor ou maior do que esse valor aqui. Se for maior, os dependentes não têm direito a receber auxílio de recusão. Se for menor ou igual, tem direito. Agora, antes da medida provisória número 871, o parâmetro que se adotava era, aqui era, o último salário de contribuição do segurado. O que é salário de contribuição? Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado. A medida provisória número 871 acrescentou o parágrafo 4º lá ao artigo 80 da Constituição e agora não é mais o último salário de contribuição. Vamos olhar o parágrafo 4º do artigo 80 para ver agora o que é. Parágrafo 4º do artigo 80 está aqui. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Então, vejam, não é isso que tem escrito na questão. Na questão tem o seguinte, a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos 12 últimos salários de contribuição anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Não é pelos 12 últimos salários de contribuição. É a média dos salários de contribuição referente aos 12 últimos meses. Verifique de novo aqui a redação, né? Média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Não é os 12 últimos salários de contribuição. É os salários de contribuição apurados nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão. Vamos dar um exemplo para a gente entender isso, né? Exemplo, né? Vamos colocar aqui a linha do tempo. Imagine que daqui até aqui seja o ano de 2018 e que antes de 2018 o segurado ele já tinha 30 contribuições recolhidas e consequentemente já tinha 30 salários anos de contribuição. Agora, no ano de 2018 ele só tem 4 contribuições. Ele recolheu contribuição aqui no mês de fevereiro, por exemplo, no mês de maio, no mês de agosto e no mês de novembro. Ele só recolheu salário de contribuição nesses 4 meses em 2018. Mas, como antes de 2018 ele tinha 30 salários de contribuição e não havia perdido a qualidade de segurado, então significa que ele tem a carência que é de 24 contribuições. Agora vamos verificar se ele é de baixa renda. Quanto é que foi o salário de contribuição dele? Vou colocar aqui salário de contribuição e contribuição. Porque a média que eu vou fazer não é a média da contribuição, é a média dos salários de contribuição. Então imagine que em fevereiro o salário de contribuição dele tenha sido mil reais. Aí imagine que isso aqui é um segurado facultativo. Aí o segurado facultativo, a contribuição dele é 20% sobre o salário de contribuição. Bem, se o salário de contribuição foi mil, então a contribuição foi duzentos, tá legal? Aí março e abril ele não recolheu. Estava sem grana, não recolheu. Aí em maio ele recolheu sobre mil e quinhentos reais, em maio. Então quer dizer que em maio a contribuição dele foi de trezentos reais, porque vinte por cento em mil e quinhentos dá trezentos reais. Aí em agosto, é maio, né? Aí junho e julho ele não recolheu nada. Ou esqueceu ou estava sem grana, não recolheu. Aí em agosto ele recolheu sobre mil. Bem, se ele recolheu sobre um salário de contribuição de mil, quer dizer que ele recolheu duzentos reais, né? Beleza. Agosto, setembro e outubro estava sem dinheiro, não recolheu. Mas em novembro ele recolheu. Recolheu sobre quanto? Sobre mil e quinhentos. Então, em novembro ele recolheu trezentos. Aí em dezembro ele não recolheu. Aí aqui em janeiro de dois mil e dezenove, em razão de um grave crime que ele cometeu, ele foi recolhido à prisão em regime prisional fechado. Bem, aí ele ficou sem trabalhar, ele não recebe aposentadoria, ele não está recebendo auxílio-doença, ele não está recebendo pensão por morte, ele não recebe salário maternidade, ele não recebe remuneração de empresa nenhuma. A carência do auxílio-recusão, que atualmente é 24 contribuições mensais, ele tem, né? Ele tem 34, né? Tem 30 antes de 2018 e tem 4 em 2018. Então agora o que eu tenho que observar é se ele é um segurado de baixa renda. Então o que é que eu faço? Eu pego os últimos 12 meses aqui, ó, e vejo quais são os salários de contribuição que tem e faço uma média aritmética. Aí só tem 4. Então eu vou fazer uma média aritmética desses 4 salários de contribuição. Então percebam, não é a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. É a média aritmética dos salários de contribuição que eu encontrar nos 12 últimos meses. É diferente, ok? Uma coisa é a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. Aí eu ia entrar nesses 30 aqui também, né? Num bocado, né? Eu ia pegar aqui 20 deles, né? E mais os 4 em 2018 pra fazer a média. Não, perdão. Eu ia pegar 20 deles, não, né? Eu ia pegar aqui 8 desses 30 aqui, somando com os 4, dava 12. Mas não é. Não é a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. Então, é a média aritmética que eu encontrei aqui nos 12 últimos meses. É diferente isso, né? Aí aqui eu encontrei 4. Aí eu vou fazer uma média aritmética, né? Então eu pego 1.000 mais 1.500 mais 1.000 mais 1.500 dividido por 4. Porque eu só tenho 4, média aritmética, eu somo e divido pela quantidade. Então isso aqui dá 5.000 dividido por 4. 5.000 dividido por 4 dá 1.250, tá ok? Igual a 1.250. Então percebam, ele é segurado de baixa renda. O salário de contribuição, essa média aritmética dos salários de contribuição que eu encontrei nos 12 últimos meses deu menor do que 1.364,43. Agora percebam, se fosse na metodologia antiga que eu adotava como parâmetro apenas o último salário de contribuição, aí se fosse na metodologia antiga ele não tinha direito. Porque o último salário de contribuição dele foi 1.500. Aí 1.500 é maior do que 1.364. Mas como agora não é o parâmetro que eu adoto, não é o último salário de contribuição, e sim a média aritmética dos salários de contribuição que eu encontrar nos últimos 12 meses, é assim que se faz? Aí eu fiz o cálculo aqui e para esse segurado deu 1.250. Então os dependentes dele terão direito a receber o auxílio reclusão porque ele é um segurado de baixa renda, já cumpriu a carência de 24 contribuições, ele não está recebendo remuneração da empresa, ele não está recebendo aposentadoria, não está recebendo pensão por morte, não está recebendo salário maternidade, não está recebendo a bota de permanência e serviço. Então ele preenche todos os requisitos para que os seus dependentes recebam o auxílio reclusão. Então a questão deve ser considerada como errada, tá legal? Por que está errada? Porque a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda não é pela média dos 12 últimos salários de contribuição, e sim pela média dos salários de contribuição que eu encontrar nos últimos 12 meses. E isso é diferente. Olha, eu deixei essa questão lá no Facebook em forma de uma enquete, e até onde eu vi, a maioria estava considerando a questão como certa. Em torno de 62% das pessoas que participaram estavam considerando a questão como certa. No entanto, o gabarito da questão está errado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Na medida do possível, eu vou colocar essas questõezinhas lá no Facebook, em forma de enquete, e também, na medida do possível, eu gravo um vídeo para comentar a questão. Ok? Um grande abraço do professor Hugo Góes. Um grande abraço do professor Hugo Góes. Obrigado.